Outro ponto que a gente vai ter aqui vão ser os encaminhamentos da subtração. Aqui está uma das caixas de passagem, onde a gente tem as mangueiras corrugadas aqui que vão passar os condutores. A gente vê que sempre é importante a gente deixar uma folga na caixa. Aqui no caso está fazendo a transição entre a parte blindada de seccionamento e o transformador. Então é sempre importante a gente deixar essa folga na caixa, por quê? Por exemplo, uma terminação dá um problema, a gente precisa de mais cabo. Recolher o cabo da caixa, puxar, para poder fazer a nova terminação. Então é sempre importante a gente deixar sempre folga na caixa para utilização. E claro, o encaminhamento deve ser dimensionado conforme o NBR 4039, considerando-se a seção interna do duto que você está utilizando e a seção externa do condutor, para a gente ter uma ocupação, a depender da quantidade de cabos, de 30% a 40% do duto que você está utilizando. Isso para qualquer conduto que vai passar os condutores. Aqui da caixa de passagem é onde a gente vai receber o sistema de baixa tensão que vai ficar aqui, a parte de inversores. Se você quer aprender sobre projetos de subestação, estudos de proteção, participe do nosso evento gratuito da Jornada do Profissional em Subestação, clicando no link da bio ou no link da descrição. E se inscreva no canal.